Presos provisórios do Cadeião de Pinheiros na capital paulista deixam a cela para um treino de cidadania e entram para a história. Fizeram o primeiro teste da urna eletrônica que será usada em outubro pela primeira vez dentro de estabelecimentos prisionais no estado. Eles vão deixar as celas escoltados um a um e entrar nesta sala de enfermaria que dia 3 de outubro se transformará numa sessão eleitoral. Na porta deixam as algemas. Seguem para a identificação com o mesário que neste caso são voluntários e enfim o detento poderá votar. Hoje o Tribunal Regional Eleitoral fez uma simulação de como será o processo dentro das cadeias, inclusive com a participação de presos que pretendem acompanhar as propostas pela TV. O candidato que eu escolhi com certeza vai dar oportunidade maior para cada um de nós, não só comigo aqui dentro, mas como a população brasileira. Vale a pena não só pelo preso que deve ter o seu resgate de cidadania, vale a pena para cumprir a Constituição. Nós sempre temos enfatizado isso. Nós temos uma Constituição desde 88 que mantém os direitos políticos dos presos provisórios. Só que até o instante eles não puderam ter exercido, não poderiam ter exercido porque faltava a logística toda. Aqui no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros são quatro unidades que abrigam cerca de 6 mil presos. Mas este ano apenas 200 devem votar. E o motivo é a superlotação em três dessas unidades e a falta de segurança. A única unidade que vai participar é a três, que tem capacidade para 512 homens, mas abriga 1.132. A situação é pior nas outras unidades, que tem mais de 1.700 presos. É direito do preso provisório votar? Sim, é direito. Mas é dever do Estado proporcionar segurança àqueles que estão participando do processo eleitoral. Então nós, analisando esse aspecto de segurança que a Constituição prevê, nós optamos em ter segurança para a eleição. Em todo o Estado são mais de 52 mil presos provisórios, além de 5.200 menores infratores com direito a voto. Após a classificação de risco nos presídios, feita em abril, sobraram menos de 19 mil eleitores. Em maio, eles puderam escolher se votariam. Ficaram apenas 4.500. O governo também diz que o número reduzido evita a contaminação de facções criminosas no processo eleitoral. Você tem presídios onde há a maior incidência do crime organizado, que você combate dia, noite, noite e dia. Aqui, este presídio eu não tenho, posso garantir aos senhores. O direito do preso provisório votar é garantido pela Constituição brasileira, como mostrou a reportagem. Porém, só recentemente, colégios eleitorais começaram a viabilizar o voto nos presídios. E isso é um avanço. O voto sempre foi sinônimo da democracia do país. A vontade do povo é expressa pelo voto. E democracia se constrói e fortalece com a participação de todos. O voto sempre foi sinônimo da democracia do país.